Já deu a nossa hora, já deu a nossa hora, quem veio, vem, quem não veio, não veio. Quem veio, vem, quem não veio, não veio. Agora é hora de ir embora, os que compareceram foram contemplados. São talos de erro, vai para nós. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto